Oh, Maite! Realmente pra dar certo com gente indecente Tem que ser indecente Coisa que eu não sou Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você E aí? Deus te ouça, hein? Não quero arranjar outra pessoa parecida com você, nem Você disse que eu não ia encontrar ninguém melhor que você Deus te ouça, hein? E que no céu não fique nenhum anjo sem falar amém Vai, Maite! Fechou o vidro do carro, ainda tava falando da gente Saiu da garagem, quase atropelou o guardinha do prédio da frente Batia no peito e jogava na cara que eu nunca fui suficiente Beleza, realmente pra dar certo com gente indecente Tem que ser indecente Coisa que eu não sou Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você Eu quero ouvir, eu quero ouvir Deus te ouça, hein? Não quero encontrar outra pessoa parecida com você, nem Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você Deus te ouça, hein? E que no céu não fique nenhum anjo sem falar amém Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você, hein? Deus te ouça, hein? Deus te ouça, hein? Não quero arranjar outra pessoa parecida com você, nem Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você Deus te ouça, hein? E que no céu não fique nenhum anjo sem falar amém Deus te ouça, meu filho Gente, vocês são maravilhosos, obrigada